Todo de branco, Marcos Pitombo faz ensaio fotográfico e beleza anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O belo ator Marcos Pitombo agitou o web com uma nova publicação feita recentemente em suas redes. Nas imagens, o gato surgiu todo de branco em ensaio fotográfico e sua beleza encantou seus fãs. Ao verem os registros, seus admiradores foram só elogios. Esse Marcos é o caminho da perdição, brincou uma seguidora. Traz a moldura que esse homem é uma obra de arte, brincou outra fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Marcos Pitombo e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigada.